Volta pra serra, morena linda Se hoje espero, pois te amo ainda Volta correndo, pois é grande esta saudade que me invade Quero te beijar Vem ver que lindo que eu fiz lá na tapera Quando espera, quero te abraçar Vem ver a casa que fiz pra nós Estou aflito, quero ouvir a sua voz Vem ver as flores no canteiro do jardim Não posso mais, quero te ter perto de mim Vem ouvir meu sabiá, sabiá E não para de cantar Vem ouvir meu sabiá, sabiá E não para de cantar Volta pra serra, morena linda Se hoje espero, pois te amo ainda Volta correndo, pois é grande esta saudade que me invade Quero te beijar Quero te beijar Vem ver no jardim Não posso mais, quero te ter perto de mim Vem ouvir meu sabiá, sabiá E não para de cantar Vem ouvir meu sabiá, sabiá E não para de cantar Vem ouvir meu sabiá, sabiá Vem ouvir meu sabiá, sabiá E não para de cantar Vem ouvir meu sabiá, sabiá E não para de cantar Vem ouvir meu sabiá, sabiá E não para de cantar